Meu nome é Marcela, eu tenho 35 anos, tenho duas filhas, uma de 11 anos e a outra de 7. Bem, meu problema com diastase é desde 11 anos atrás. Na minha primeira gravidez, fiquei com uma barriga grande, enorme, tive minha filha e apesar de eu ter voltado logo ao meu peso, que era o anterior, eu fiquei com aquela famosa barriguinha de grávida. Pensei, ônus da gravidez, né, a gente pensa, nada é perfeito, né, vamos continuar e faz parte. Na época, como eu voltei meu peso e eu trabalhava fora, pensei, não chegou a me incomodar muito. Primeira filha estava há 4 anos, veio a minha segunda filha, logo ela nasceu, eu também voltei praticamente o peso todo, foi mais difícil dessa, mas não estava acima do peso, não cheguei a ficar gordinha. E a barriga estava lá, mas um pouquinho maior. Só que quando a minha filha mais nova estava com 1 ano, eu pensei, eu vou ver tratamento, quem sabe tem tratamento estético, pode me ajudar a diminuir essa barriga, né, não estou acima do peso, vamos ver. Fui numa clínica estética, lá tinha um médico para fazer a avaliação e ele me falou de cara, o seu caso é somente cirúrgico, você tem uma diástase, sua diástase é muito grande. Não temos aqui como melhorar, ele me explicou como funcionava e falou, essa barriga que você acha que você tem, na verdade, é um músculo distendido. E como eu também tinha flacidez e estria, eu optei por fazer um tratamento e acabou só melhorando isso. Como ele falou isso, eu comecei a pesquisar sobre diástase. E vi que realmente eu tinha e, infelizmente, na época, no Brasil, não tinha nenhum programa, que alguma coisa, algum exercício, não achava nada que ajudasse nesse, dar melhora. Não cheguei a um médico para fazer uma plástica, no momento, além de financeiramente, eu tinha um pouco de receio em fazer cirurgia plástica. Fui levando o tempo, os anos foram passando e eu percebi que, com o tempo, minha barriga foi ficando cada vez pior, cada vez pior. E eu pensei, um dia eu vou ter que parar, vou juntar dinheiro para cuidar, porque começou a me incomodar, porque, às vezes, tirava foto e eu olhava assim e falava, gente, que barriga. Até que uma amiga minha, uma amiga próxima, conhecendo a Gisele e conheceu o programa dela, Mães Informa, me falou, olha, nós duas temos o mesmo problema, eu comecei a fazer o programa da Gisele, por que você não tenta? Na época, atualmente, eu moro fora do país e pensei, por que não, né? Eu não estou fazendo nada aqui, eu não tenho como ver nada, vou tentar. Não cheguei a ver nada, depoimento, alguma coisa. Falei, vamos tentar. E entrei em contato com a Gisele e ela perguntou quanto tempo eu tinha da última gravidez. Ela falou, olha, você vai precisar de calma, porque pode ser que os resultados demorem a aparecer, mas vamos aos poucos. Depois, quando eu fui tirar a foto, eu preciso fotos suas, né, para ver. Quando eu fui tirar a foto, meu marido tirou a foto, eu assustei com o que eu vi, porque durante muito tempo eu percebi que eu não gostava muito de olhar, né, me olhar no espelho. Quando eu vi a foto, eu vi que realmente estava triste a coisa. E falei, eu até chorei, e falei assim, eu não vou mandar essa foto, está muito horrível. Aí, meu marido falou, não mande, é para isso que ela precisa ver, para ver o que é melhor para você. Mandei e começamos o programa. Depois de mais ou menos um mês, eu mandei a segunda foto, mas não comparando com a primeira. Não tinha, não estava tendo noção do resultado. Quando eu vi, ela fez a montagem, ela, você viu a diferença que a sua barriga está? Eu fui ver, eu fiquei surpresa, porque eu falei, gente, um mês, sete anos. Aí, depois eu fui ver mais, e os casos que tem o programa dela, a maioria são mulheres que acabou de ter filhos, né. Então, é mais fácil o resultado do que no meu caso. E a Gisele já tinha me alertado que poderia demorar mais, que eu teria que ter paciência. E eu fiquei motivada e continuei fazendo e vendo o resultado dia a dia. E isso foi deixando super feliz e motivada mesmo para estar fazendo os exercícios, que não ocupam muito tempo no nosso dia. Eu tenho uma facilidade, lógico, por minhas filhas serem grandes, né. Não tenho um bebê pequeno. Mas, se você for ver, dá para você fazer um pouco de cada. Então, eu estou ainda, né, tem muito chão para percorrer, mas estou muito, muito feliz pelo resultado. Eu já tinha comentado com a Gisele o fato de, às vezes, eu sentir que meus órgãos não estavam no lugar. E, realmente, eles não existavam. Eu estava ficando cada vez com a barriga maior. E ver a diminuição que eu tive em tão pouco tempo, isso é gratificante demais. E eu aconselho as pessoas a adquirirem esse programa. Para melhor, além da diástase, melhor a pele. E é muito interessante o programa. Há uma forma de melhora sem ser com cirurgia. E é muito interessante o programa.